Eu tô aqui com o Samuel, mano. Boa tarde, telespectadores. Tô aqui com o Samuel da Viralata. E ele chegou. Chegou acabando o rolê. Não deu tempo. E aí, mano? Chegou. Rapaz, cheguei. O que aconteceu? Aconteceu porque assim, eu queria vir, mas moto não, entendeu? Aí atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou. Só um pouquinho só. Ela só parou quatro vezes, ó. Na estrada. Quatro vezes, ó. Quatro vezes. E a última foi o que, nosso cabo lá? Foi o cabo do acelerador que arrebentou. Eu tentei gambiarrar aqui, ó. Fiz, isso aqui não arrebenta nunca mais na vida. Mas também não funcionou, entendeu? É mais decorativo, ó. Dá um bom brinco, ó. Imagina? E aí? Qual a importância que você chegou, mano? O importante é que eu cheguei, rapaz. Isso aí, ó. E a ideia da moto, a moto já era da hora, mano. Agora que você fez um suicida, o que você fez nela? Olha, desde a primeira vez, vou falar. Eu, a primeira coisa que eu fiz diferente dela foi o hardtail dela. Fez o quadro, o rabo duro. Fez o quadro, o rabo duro. Mas eu fiz só a traseira, né? Aí eu já fiz o ping-pong. Cortei o tanque, assim. É o tanque original que eu cortei. Você lembra que você viu a história? Eu lembro, eu vi, vi. Era o tanque original, fiz esse gotozinho. Olha que legal, pô. Tempo original. E aí... O resto eu mantive original. Só que não tava bom pra mim. Aí você quis mudar? Aí eu quis fazer mais. Aí eu fiz um single bone. Entendi. Mudou o chassi, né? Mudou o chassi. Então a parte de cima inteira eu refiz e a parte de baixo inteira é original. E o motor. Fiz o suporte de pedal aqui, né? Pra ficar comandinho central. Legal, pô. Aí adaptei o câmbio de suicida. Vai. Calavanquinha. Quer dizer, deu uma... Deixei ela mais... Mais chopper, vagabunda, né? Mais vira-lata, hein? Mais vira-lata, entendeu? Deixou o guidãozinho mais limpo, mais bonitinho. E ela tinha chance, hein, mano? Ah, eu falei pra vocês, falei. Só foi a primeira que eu não tava aqui. Massa demais, cara. E, ó, o escapamento. Contra o escapamento, Panay. O escapamento foi a primeira que você fez, ou não? Tem que fazer o jabá, né? Eu, a vira-lata, pra quem não conhece, é uma marca minha que eu faço trabalho com escapamento em inox. Olha que trampo louco. E esse trampo... Eu peguei muita referência e tudo pra tentar desenvolver alguma coisa que fosse a cara da moda. Mas já não é mais também, né? Nós já queremos mudar de novo, já. Entendi. Vai ter um fogo no rabo que nunca faz. Mas é o único, o bagulho é o único, entendeu? Legal, hein? A intenção da vira-lata é sempre isso. Você fazer um trampo único, tá ligado? Que seja a identidade do cliente. Nada cópia, referência, todo mundo vai ter. É normal. Mas cópia, cópia já, tipo... Não é a intenção da parada, tá ligado? Já descaracterizou o bagulho, né? Mas ficou muito louco. Mano, portanto, chegou, velho. É. É isso. Satisfação demais, mano. Poder registrar sua moto e... É isso, gente. E de você ter vindo, pô. E aqui o motivo que a polícia me prendeu. Um retrovisor só. Por causa de um retrovisor só. Se tivesse os dois, passava de boa. Não também, né? Porque o escapamento é aberto e Londrina não pode. Mas detalhes, detalhes, né? Eu pude... Não, deixa eu contar essa. Quanto? A polícia olhou pra mim, parou na blitz e falou assim... Você sabe que o escapamento aberto não existe, né? Eu falei... Como é que não? Olha aí, ó. E o cara gostou, ou não? Olha, eu acho que não. Porque ele fechou a cara, filho. E prendeu a... O importante é isso aí, cara. Tá de volta. Mano, satisfação demais. Valeu, mano. Obrigado, cara. Eu não pude colar mais cedo, mas eu tenho certeza que foi um evento do caralho. Foi, mano. Isso aí, com certeza. E com certeza no ano que vem eu vou ver uma semana antes, pra não ter erro de perder. Demorou, mano. É isso aí, cara. Obrigado, velho. Até mais, mano. E aí, cara. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Obrigado.